Essa reportagem foi uma das primeiras que fizemos no programa Arte TV, época que era o que ainda? TV Mania, antes de TV Mania, TV Marabaixo, no Afuá, na Vila Serraria Pequena, junto com o comandante Juvano, veja aí. Estamos gravando aqui diretamente do Rio Serraria Pequena. O que você achou do festejo aí de Nossa Senhora de Nazareth? Muito lindo, é lindo mesmo. Muita gente? Muita gente, muita mulher bonita. Pena que eu sou casado, mas não fiquei com nenhuma. Não ficou com nenhuma. Tem um rapaz honesto? Sou honesto. Só de uma mulher? Só de uma mulher só. Só de uma mulher quando ela está por perto, né? De uma mulher, cada vez. Para mostrar aqui, olha lá, vocês estão vendo aí a Serraria Pequena, tá? É o vilarejo, a Serraria Pequena. E nós estamos gravando nesse domingo, para você que fica na sua casa, assistindo a TV. Agora vamos atravessar o Rio, né? Olha aí, nós estamos no casquinho. E nem para tirar a água, senão a canota está entrando. E pior que tem que tirar a água. Ai, ai, ai. Não tem que tirar a água. O equipamento pode molhar também, velho. O equipamento pode molhar, a gente vai tomar bom cuidado. Estamos atravessando com calma. E a igreja está quase pronta. A igreja de São Benedito, do Rio Salvadorzinho, em Afuá. Família da Dona Joia, saudoso seu Alcides Alves Negreiro. É, minha gente. Parabéns aí, a comunidade adora. Eu estava gravando no Rio Antonino, de Rabeta, quando o tempo começou a fechar rapidinho, saindo lá do parente Lázaro e a chuva quis vir. Adivinha o que aconteceu? Armando uma chuva. Olha a chuva que vem aí. Aqui nós estamos no Lázaro, no Antonino. E uma chuvinha vem aí atrás da gente. Já vai mandar ver aqui. Tem o açaí na janta? Tem açaí na janta? Tem? E o tempo está fechando. Ó, para muita chuva que vem. Tomara que essa chuva não seja para agora. Olha aí. Está fechando. Então, já tem umas semanas que não chove. É o seguinte. Nós paramos um pouco aqui no Antonino, no Rio Antonino, por causa da chuva. Uma chuva danada. Paramos. Não sei se o motor pode pegar água. Então, nós paramos, cobrimos o motor. Estamos esperando a chuva passar um pouco, né? Para que a gente possa continuar. Nós estivemos lá no Lázaro, né? Um pouquinho. Aí a chuva. Zé Luiz. O filho, né? Zé Luiz. Zúza. O filho do Zé Luiz. Olha, isso aí que vocês estão vendo aí que é um perigo no meio do rio. Um pedaço de pau aí, de atravessado aí. Isso daí à noite, no escuro, meu amigo. É complicado. E aí, aparentemente, está passando. Aí, de volta na memória da Arte TV, com o comandante Arigó. E foi em 2005, dezembro de 2005, dentro da lancha Lacerda Filho. Comandante Arigó viu a gente nascer aí nas ilhas de Afuá. O Roberto Carlos foi contratado por uma companhia inglesa. Ele vai cantar, não sei nem quantas milhas para fora do oceano, fui teatro. É, é, dentro do navio, é. O Roberto Carlos, né? É. Roberto Carlos. Ele vai cantar no navio, né? Vamos fazer o show dele. No navio. É. Tem quantas ilhas para fora, né? Eu acho que tem de Santa Catarina para fora, né? É o canal mais fundo que tem aí, nessa parte aí. Arigó, diz que o Comprido está ali no salvadorzinho com o menino. Comprido está trabalhando lá no... No Alcídio. No Alcídio. É. Eu ouvi falar também, eu não sei se... Sem saudade daqueles tempos bons do Antônio, Arigó. É, era a saudade boa, né? Tempo do papai, né? É, era. Tempo da exportação, né? Tempo que existiu o sapo, né, Arigó? É. Ah, rapaz. Fala nisso, Arigó. E a tua família, cara? O que que tu te lembra da tua família? O que que tu sabe? O teu pai ainda é vivo, teu pai, tua mãe. Ah, mamãe, papai e irmão, né? Aham. Tem irmão, Arigó? Tenho irmão, tenho irmão, né? São quantos irmãos, sabe? São 12 irmãos e 4 irmãos. São 16, Arigó? Não, 16. Ah, assim. Ah, rapaz. E estão grandes, estão? Não, tem ouro. Belém, Macapá, tudo lá. Não, e Macapá, não sei. Tem 12 prédios. Tem um em Belém, o que eu tenho aqui. Eu vou ter 12, 10 anos. Pense no lugar super ventilado. Aí é com o querido amigo Alcimar Oliveira, também no Afuá. Estive com ele rapidinho. Veja a matéria. Oliveira, faz festa de santo aqui, Oliveira? Festa de santo? Não faz festa de santo. De santo. Não, mas tem alguma festa que tu faz tradicional que tu faz? Na verdade é dia 24, 25 de dezembro que tu faz essas festas, né? Ah, de Natal, né? Natal, Ano Novo. Ano Novo. Tu sempre faz? Sempre eu faço, é. Sei. Outra que nós tocamos pra ele também é a energia solar. Sair da energia diesel e passar pra energia solar. Toquei até no nosso amigo Platon, que fica aqui em Macapá, que trabalha com energia solar. Veja a matéria. Energia solar, sair da energia diesel e nós temos o nosso amigo da Platon, energia solar. Tu pode dizer, não, o teu problema é mais ligar a televisão e as lâmpadas. E a tua bomba d'água. Tu pode fazer a partir daí. Não, Lacerda, eu quero começar só pras lâmpadas e só pra ligar a bomba d'água e a televisão. Quanto eu gasto mais ou menos? Aí, tu vai gastar, hoje em dia, sabe quanto tu gastaria no máximo? Uma faixa entre 10 e 12 mil. 10 e 12 mil, né? Só pra ligar as tuas lâmpadas, ligar a tua bomba d'água e ligar a tua televisão e ligar o teu ventilador. Tu tá me entendendo? É. Sérgio, hoje tu faz uma despesa de 9 mil por ano em óleo diesel. É, se não for mais, né? É, se não for mais. Não, se não consome assim de 4 litros a boca da noite, uma hora, duas horas de tempo. Né? Que foi tudo, mas o motor. E é assim, aquela situação, né? Aí a despesa é muito alta com óleo diesel, né? Mas pior que é, é verdade. Só lá e bom mesmo, só lá. Nós viemos da onde? Deixa eu ver, nós viemos dali, não foi? Foi, daqui do furo da cidade. E aí, o que é ali? Aí. Aqui é o... Ali. O espera, o furo grande, o furo da cidade. Antunimen. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.